Estou aqui com o Eric Silva, acabou de ganhar o Zezão Tratou e com o nocaute técnico. Esperava que a luta fosse tão dura assim, Eric? Dura com certeza. Eu não esperava que pudesse terminar dessa forma, mas... Pela verdade, eu esperava assim, porque eu treinei pra caramba, entendeu? E eu almejava isso bastante. Tanto que eu treinei, valeu a pena. Mas eu sempre soube que era um cara muito duro. Então, eu treinei pra fazer os três rounds de cinco minutos, treinei pra fazer quinze minutos. Graças a Deus, terminou antes. O senhor me abençoou e deu tudo certo. Mas eu esperava um cara muito duro pela frente. Treinar com Anderson, Feijão, Jacaré, Galvão, facilita as coisas, né? Com certeza. Quero mandar um abraço, principalmente pro Feijão, que me internou na casa dele. Ele fazia eu comer certinho o corvo, o Roberto Corvo também. Ele fazia eu comer tudo certinho. Eu me trancava no quarto lá e falava, só sai a hora que for pro treino. E graças a eles, eu pude mostrar tudo que eu passei aí, esses um mês e meio aí de preparação aí. E o Vali já falou aí que a tua próxima luta aí contra o Gil de Freitas, que ganhou do Coropatá aí. Como é que tá a expectativa aí pra esse combate? É outro pedreiro, né? Então, treinar mais ainda e com certeza manter o mesmo ritmo de treino que vocês viram aí e puderam ver. Graças a Deus, eu vejo as minhas lutas e eu mesmo vejo a evolução que eu tô tendo. Depois que eu entrei na Minotauro Team, treino na XG com destaque Camões e com todas essas feras. Anderson Silva, Minotauro, Minotauro, Rafael Feijão, Jacaré, Galvão. Então, pô, isso é uma seleção de artes marciais, é a seleção brasileira de artes marciais. Então, eu treino, graças a Deus, com os melhores do mundo. E eu posso demonstrar isso aí nesse ringue maravilhoso aí. E quais são as suas expectativas aí daqui pro fim do ano? As expectativas são as melhores. Eu tô treinando e o sonho de qualquer lutador hoje é estar lutando no UFC. Então, eu tô treinando, eu não quero... A minha primeira... Meu primeiro objetivo é entrar no UFC. Mas enquanto eu não entro, eu tô participando aí do Jungle Fight. Agradecer ao Valide aí que tá me gostando desses eventos e podendo ver a minha evolução. Eu espero estar mostrando pra todo mundo, pro Brasil inteiro, a evolução que eu tô tendo. E graças a Deus tá dando certo aí. 18 de setembro aí, ó. O Valide tá falando. Gil de Freitas e Eric Silva, então... Vocês já tão na expectativa aí, vai ser um lutão. Eu prometo pra galera aí que eu vou treinar em dobro. Valeu, Eric. O que eu pude mostrar aqui, eu vou mostrar em dobro lá com o Gil de Freitas, que eu vou treinar muito mais. Destaque, Rogério de Camões, vamos deixar um monstro. Valeu, Eric. Parabéns aí. Boa sorte aí na próxima. Valeu.